É, eu e meus pais e a minha irmã, nós éramos muito unidos, muito mesmo. Tipo, onde quem conhece sabe, onde nós estávamos, a gente estava junto. Então, quando meus pais faleceram, a gente perdeu as pessoas que a gente mais amava. E eu, tipo, vi que eu precisava da minha irmã e ela precisava de mim. Eu me apoiei nela e ela se apoia em mim. Então, a partir daí eu pensei que eu não poderia mais ficar sem ela, assim como para ela não poderia ficar sem mim.